Salve, salve meu povo! Sejam todos muito bem-vindos, muito prazer, eu sou Daniel Fabio, para quem não me conhece, se não é inscrito no canal, já se inscreve, também ative as notificações, assim você não perde nada que postamos aqui, diariamente, retomando o nosso conteúdo, né? Uma semana sem postar vídeo, começamos a postar ontem, e estamos seguindo aqui até então. Então, vamos juntos conferir este, que é um Nielson Diplomata, o veículo, é o Nielson Diplomata, é o 330, o veículo ano 1985, sobre o chassi, é o Volvo B58, rapaz, esse aqui precisa realmente de um dono, de um trato bem dado, né? Um veículo porta dianteira, motor central, um veículo que está com problema no motor, então se você comprar, já vai comprar, ou visando arrumar essa questão do motor, ou comprar para desmanche, né? Para tirar o resto aqui, dá para aproveitar aí, mas é um veículo que é na cor branca, aparentemente é um veículo que está bem original, na parte de carroceria, até parte frontal, para-choque com seis faróis, bem bacana mesmo, na parte aqui traseira e lateral, olha só, muitos detalhes a serem feitos, né? Parte de pintura mesmo, já era, né? A pintura está bem gasta, ficou aí bastante tempo parado no relento, né? Aparentemente, tem até um lodo aí na parte da pintura, lanternas do padrão original, olha só, para-choque também, parte traseira, um veículo para quem for pegar, é mão na massa aí, para trazer a vida, que o veículo precisa realmente de um dono, né? Tem até uma porta ali, lateral também ali, né? Só que bem diferente, possivelmente é um veículo que trabalhava aí como cargueiro também, parte interna, olha só, câmbio manual, veículo cabinado, tem até um banco do guia, bem sujo também internamente, né? Possivelmente é um veículo que está parado, detalhe também da parte aqui do salão de passageiros, não foi falado aqui a quantidade de poltronas, mas é um veículo que precisa realmente de um carinho aí, para ficar show de bola, é um dinheiro aí, é um valor até alto, né? Para trazer esse carro à vida aí, que realmente precisa desembolsar bastante, parte tapeçaria, aparentemente ainda bem original, lá no fundo também, aparentemente tem um banheiro, porta pacote, parte de teto, a gente vê que é um veículo, por mais que esteja nessa situação, a parte interna ainda não está tão ruim assim, né? A gente vê que ainda tem salvação, digamos assim, né? Então, sem perder tempo, vamos conferir aqui o preço deste veículo, que é de 20 mil reais, pessoal. O veículo encontra-se lá em Minas Gerais, no município de Ibirité. Quem quiser mais informações, o link do anúncio está aparecendo aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, e aí você fala diretamente com o anunciante do modelo, beleza? Então é isso, mais um veículo para vocês, este Nielson é um diplomata, oferecido aqui para meu amigo Paulo Massarico, que gosta demais desses modelos, né? E esse aqui realmente é um cara que tem que ser sangue no olho para pegar, viu? Para arrumar parte mecânica e também pintura, e o resto aí que realmente o veículo precisa de um trato geral, beleza? Um forte abraço, fiquem todos com Deus, uma abençoada semana, e até a próxima aqui no nosso canal.